Fique perto dançar com a gente, está convidada. O mundo tá todo errado, o mundo tá todo errado, mas tem remédio. Saúde é um remédio, saúde é um remédio. Solove é um remédio, Solove é um remédio. Ritaly é o remédio, Ritaly é o remédio. Sol de mochecha é um remédio, Sol de mochecha é um remédio. Agora! Me cansei de lero lero, Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais, Me cansei de escutar opiniões De como ter um mundo melhor, Mas ninguém sai de cima. Se chove e não molha, Eu sei que agora, Eu vou é cuidar mais de mim. Sala, Sala, Sala... Sala, Sala, Sala... Só love, 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 só love Como vai? Como vai? Apesar, contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar Não vou chorar se por acaso morrer o coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva, cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz Sola, 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 sola Salak, 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 salak Salak, salak, salak.